E aí, mano, beleza? Eu vou tá ensinando aí como que você vai tá ganhando óculos, tá? Então, é bem fácil, é só você completar aí algumas missões. Parece que algumas estão bugadas, tá? Na hora de parece que só uma missão. Você vai ter que vir nesse carinha aqui primeiro, tá? Clica aqui no segundo e clica no do meio, beleza? Você fica clicando, beleza? Aí vai aparecer que você completou aí a primeira missão. Depois, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui reto, né? Você vai ter que virar aqui. Então, vamos lá. Tem que virar aqui. Vai ter que passar aí pela essa porta aqui. E você vai ter que virar aqui do lado direito, beleza? Então, mano, é uma coisa bem fácil, tá? Então, não é nada assim difícil. Vamos tá indo lá. Aqui, ó, você vai ter que conversar aqui com essa moça aqui. Clica aí nela. Conversa aí com ela. Depois, você vai ter que vir aqui na banana. Vem aqui nela. Só clicar na banana, tá? E você não tem que gastar Robux nem nada. Que você também já vai tá aí completando aí mais algumas missões, né? Mais duas, né? Que seria uma da banana e uma aí da menina. Depois, você vai ter que vir aqui conversar com esse carinha aqui. Conversa aí com ele. Conversando com ele, você vai ter que fazer o labirinto, tá? Então, é uma coisa até que é fácil. Só você tá me seguindo aí. Não é nada difícil. Vamos tá vindo aqui, ó. Vai ter essa coisa aqui. Só você tá virando aqui. E vir aqui e chegar perto, beleza? Você vai tá completando aí mais uma. Então, você vai aí, né? E... Agora é a última missão, tá? E essa missão está bugada em alguns servidores, eu acho. Porque eu fui tentar ela e eu acabei não conseguindo, tá? Então, o que você vai ter que fazer? Você vem desse lado aqui esquerdo, conversa aqui com esse cara aqui. Conversando aí com esse cara, é só você tá vindo aqui. Quando você vir aqui, você vai ter que fazer um look, tá? Então, você vai ter que fazer aí um look. Então, bora aí, tá fazendo um aí. Vamos tá vindo aqui. Beleza. Eu acho que pode colocar aí qualquer coisa. Aí, você vem aqui. Vamos tá subindo aqui. Subindo aqui. Você vai ter que vir nesses coisinhas aqui e ficar clicando aqui, beleza? Esse servidor aqui que eu tô não tá bugado. Então, só você clicar aqui. Pode ser repetido, tá? Então, você vai ter que vir um de cada aqui. Tô fazendo um diferente aí. Mas pode ser um mesmo, beleza? E aqui tem cinco. Então, um você vai ter que repetir aqui. Beleza. Quando fica aí tudo amarelo, né? É só você tá voltando aqui. E você vai tá recebendo aí o emblema. A gente pode ver que eu recebi o emblema, né? E não apareceu que eu completei a missão. Mas eu completei ela sim, tá? Eu acho que só bugou ali. Vamos conversar com aquele cara aí de novo? Vamos ver se eu vou tá ganhando aqui o emblema, né? Vamos tá vindo aqui. Conversa aqui. De novo. É, não apareceu nada. Mas eu recebi o emblema. Apenas está bugado ali, beleza? Mano, mais um vídeo foi isso. Fiquem com Deus e... Falou! Fiquem com Deus.